Você que esqueceu de pagar o Simples Nacional, não se preocupe, eu vou te ensinar no vídeo de hoje como fazer uma segunda via de forma rápida e fácil, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos começar aqui pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como se faz uma segunda via do DAS, de uma empresa do Simples Nacional. Primeiramente tem que entrar no portal do Simples Nacional, vai abrir essa tela aqui que vocês estão vendo. Eu vou clicar em Declaração Mensal, vou escolher a opção Gerar DAS, vou colocar o mês que eu quero, que no meu caso é dezembro de 2021, vou continuar, vai aparecer as informações do DAS e você tem duas opções que você pode fazer essa geração. Eu posso escolher a opção Gerar DAS, ele vai gerar o DAS com a data de hoje, mas no meu caso eu não quero essa data de hoje, eu quero pagar esse DAS lá na frente, que é no dia 31 de janeiro. Então eu vou escolher a opção Consolidar para outra data. Vai aparecer aqui, eu vou escolher a data que eu quero, 31 01 2022. Vou colocar OK. Ele aparece o DAS, com as informações aqui já atualizada, o valor do principal, muda, nesse caso não tem juros ainda, e a data que ele está válida para o cálculo. Vocês podem ver que aqui está 31 01 de 2022. E vou colocar a opção Gerar DAS. Ele vai fazer a geração do DAS. Vou clicar aqui, Exibir Todos, e vou clicar aqui na guia. Vejam, o DAS foi gerado de forma simples, rápida e fácil. 31 01 2022, o valor atualizado, e aqui você tem a guia completa, né? E você pode pagar perfeitamente até o dia 31 01. Se você não pagar até essa data, você vai ter que gerar uma nova guia. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário, e qualquer dúvida, mande a mensagem para a gente que a gente responde. Até o próximo vídeo, pessoal!